Obrigado. Meu nome é Rafael Felício, eu trabalho no P2P, o mercado de P2P é uma compra direta. Alguém já negociou com o P2P aqui? Algum já fez alguma negociação? É bastante gente. Tem uns que não são clientes meus ainda. Então, o P2P é basicamente a negociação direta de uma pessoa para a outra, sem passar por intermediários. Foi a ideia original do Bitcoin, sem intermédios. A gente ainda tem um intermédio que acaba sendo o banco, mas por segurança, agilidade, todo mundo negocia mais pelo banco, já manda o dinheiro para a conta. E, acreditando, a gente já manda o Bitcoin. A primeira transação registrada do P2P foi a mais famosa da pizza, de 10 mil bitcoins, onde o Laslo queria receber uma pizza na casa dele e colocou no fórum, falando que se alguém topasse entregar a pizza para ele, ele pagaria 10 mil bitcoins na época. a pizza custou 25 dólares. Aí, um outro cara de outro país pagou, mandou entregar a pizza para ele, ele recebeu a pizza em casa e transferiu os bitcoins. Então, isso foi uma negociação direta. E, se o cara tiver guardado o Bitcoin hoje em dia, está bem, 10 mil bitcoins. E, como que funciona o P2P aqui no Brasil? Muitas vezes, tem problemas na exchange, de você mandar o dinheiro, cadastro, principalmente cadastro. Você faz o cadastro, tem que esperar a aprovação. Aí, depois de ser aprovado, você tem que mandar o dinheiro, esperar eles confirmarem, para depois você entrar no livro de ofertas, ver lá um monte de animalzinho pulando. Você nem sabe o que está acontecendo, depois está entrando no zoológico, para quem não tem experiência. Aí, no P2P já facilita bem as coisas, porque já chega e fala, Rafa, eu estou querendo comprar tantos bitcoins, qual é o seu preço? Já falo que a Fox, que é o índice que a gente usa, mais 3%. E, passa o preço, combinando o preço, o cara vai depositar o dinheiro na nossa conta, a gente confirma que acreditou, beleza, manda a carteira, pronto, acabou a negociação, não tem muita burocracia, nem nada. E, por que eu vou usar P2P? Por que eu não posso comprar no exchange, vou pagar mais caro? Porque é um serviço exclusivo. Mesma coisa, se tivesse um gerente no banco, um gerente dessas contas, uma tendência elect, você paga mais no banco, vai ter um serviço exclusivo do cliente. E, no mercado, como o bitcoin, todo mundo sabe, a alta volatilidade que tem, nesse período que você está negociando com a pessoa, o preço pode subir. Você vai comprar na exchange, até se aprovar o depósito, já passou mais que os 3%. E, outra coisa, na exchange, enquanto mostra o preço último, talvez a pessoa que quer comprar 10 bitcoins, está mostrando 0.001 bitcoin. Não é o preço real. Tanto é que tem até o site do Biscoint, que é legal para você ver, pelo volume, você coloca o valor, já pega o preço efetivo, é até um índice legal para você estar acompanhando. Então, tem o atendimento personalizado, o preço fixado, a gente já combina antes. Então, se o preço subiu, você fechou comigo, a PED, igual do Banco Santander, demora duas horas para cair na conta. A gente fechou o preço, vamos ver, quanto é o bitcoin? 18 mil, não é? Vamos colocar, a gente fechou 18 mil reais o preço, aí, o preço está subindo, passou 18 mil reais. Eu vou ter que assumir o risco, o prejuízo, e estar pagando para vocês, mandando bitcoin ao preço que a gente foi fixado antes. Tanto se subir ou cair, eu tenho que cumprir o preço que foi fixado antes. É uma vinda de balcão, você já chega falando tanto bitcoin que você quer, você não precisa fazer cadastro. Principalmente para as pessoas que gostam de fazer holder. Compre o bitcoin para guardar. Daqui você vai criar conta na exchange. Você vai fazer uma operação por mês, ou uma operação em dois meses, três. Acho que não tem muita necessidade. E a questão do preço fixado é muito bom, porque você já sabe quanto você vai pagar no bitcoin. Porque na exchange você manda, até caiu o dinheiro, você não sabe que horas que vai acreditar. E tem a questão da agilidade também. Já tinha falado. Opa, acho que faltou uma coisa aqui. Eu acho que faltou aqui, viu? Deixa eu ver se está em outro lugar, não. É, vamos para frente. Então, a segurança, para quem vai trabalhar com P2P, eu tenho que tomar cuidado com o perfil falso, sempre verificar. Vai nas comunidades, igual a do Vladimir. Pergunta, referência das pessoas. Já negociou. Porque se vai mandar um dinheiro para a pessoa, a pessoa pode sumir, ou então o bitcoin. O bitcoin não tem volta. A gente toma cuidado com contas roubadas. Eu faço uma análise pelo perfil do Facebook da pessoa, pela interação. não negocio com o perfil falso, ou segurança minha. A questão de documentos falsos. A minha irmã trabalha com segurança, então, eu caso, eu suspeito, não da pessoa, mas dependendo do valor, eu peço o documento. Falo, beleza, mando o documento. Ela trabalha com segurança, ela vai fazer uma análise para mim. E isso, para quem quer também trabalhar com o P2P, também tem que tomar alguns cuidados desses. Sobre imposto, eu acho que a pergunta que o pessoal mais faz para mim é sobre imposto. Como é que você paga imposto? Parece que o brasileiro gosta de pagar imposto. Não sei, o brasileiro gosta de pagar imposto. Porque, no Brasil, quanto imposto de renda taxa ou sucesso, quanto mais sucesso você tem, mais ganho, mais o imposto. Eu coloquei em branco. É porque, tipo assim, eu trabalho com o P2P, eu sou técnico de contabilidade também, mas eu já fiz tem muito tempo. Mas, quem for fazer, tem que procurar um contador e ver qual é a melhor opção. Porque cada um trabalha de um jeito, você pode ter injetado o dinheiro em seu investimento. É uma taxação. É, igual a gente fez hoje. Registrei agora. Não, mas o imposto, todo mundo pergunta isso. Igual eu falei, parece que o brasileiro gosta de pagar imposto. Mais ainda. E o que eu recomendo é que cada um vê com o seu contador. Porque você pode fazer intermediação, você recebe o dinheiro, você não tem o bitcoin, você pega com outra pessoa, repassa. Pode investir o dinheiro. Estou até olhando para o negócio. Vou começar a rir. Vamos pular aqui. Mas, assim, no mais, cada um que for mexer com o P2P, trabalhar no P2P, procure um contador que ele vai saber melhor explicar do que eu. Tirou a foto? Pegou? Focou ali? É, porque tem muitas pessoas que me perguntam assim, como vou... O Rafa, me dá umas dicas de como você P2P no Brasil. Então, a primeira coisa, você tem que definir as suas regras antes de entrar no jogo. Então, você... No meu caso, eu só recebo o primeiro, até porque eu tenho uma reputação boa, no grupo, eu nunca tive problema com ninguém, não espero ter. Faça todas as contas bancárias possíveis, coloque o limite no máximo, já chega para o gerente. Se ele perguntar o que você faz, você fala que é vendedor? Você chega no Itaú, você fala que vende bitcoin e o cara não vai nem abrir a conta para você. Aí, para você ter um capital de giro, porque você vai ter que ter bitcoin e dinheiro para comprar, dois lados. Então, você pode fazer um empréstimo. Antigamente, quando a gente começou, eu, o Brunch, a gente usava muita plataforma que se chamava Betsy Jam, que era até um brasileiro que criou, a gente pegava o empréstimo, não tinha capital, pobre, duro, e pegava o empréstimo, pagava um tanto por centavo por mês, e, beleza, a gente fazia as negociações, dava o dinheiro, estava tranquilo. Mas, pega o empréstimo sabendo o que está fazendo, primeiro. Você pode ter um capital próprio, não era o nosso caso, nesse aí o contador vai, você vai ter que fazer a gruta mensal, e a intermediação. A intermediação, se você tem uma reputação boa, você já consegue fazer bem melhor, porque você sabe quem está vendendo, e o outro que está querendo comprar, você só une os dois, eu faço mais isso, aí o meu lucro, eu mando tudo em bitcoin, eu não deixo em reais, para que reais, mas eu tenho dinheiro para poder comprar os bitcoins, você tem que ter um, como fosse, eu físico e a pessoa jurídica sem ser jurídica. caixa. Gerenciamento, você pegou o empréstimo, capital próprio, você tem que fazer o gerenciamento, tentar fazer meio a meio, deixar metade de bitcoin, metade em reais, assim que eu comecei, mas cada um vai vendo o jeito que ele trabalha, vai se gerenciando. Igual eu falei, eu cobro o Fox mais três e compro o bitcoin Fox menos três, o índice, a gente usa Fox, é o preço que está, tiver no site. Aí os caras, você ganha dinheiro para caralho, não é? Não, não, mas assim, o spread não é o lucro, é só mais de segurança, caso o mercado vire contra você, igual eu te falei, você passou o preço de 18 mil, você não conseguiu, você mandou o bitcoin para a pessoa, que você tem do seu gerenciamento, aí você saiu atrás dos seus contatos, do seu network todo, você não conseguiu comprar, aí você usa a exchange para comprar, já subiu o preço, você vai ficar zero a zero, quase no prejuízo. Desculpa, está seco aqui. O spread não é o seu lucro, igual eu te falei, o mercado for contra você, você pode usar esse spread a seu favor, para você não levar prejuízo em todas as negociações, porque eu vejo muita gente que começa no P2P e coloca lá, o preço na Fox está 18 mil, aí o cara, pô, vou colocar 40 reais aqui, beleza, vou tirar um dinheiro bom, aí ele passa o bitcoin, a pessoa não consegue repor, depois o preço vai para mais alto. Você não coloca o valor em cima da Fox em reais, você coloca em porcentagem, porque fica mais fácil e nunca vai mudar. Voltou no imposto de novo. Eu acho que assim, eu não estou tentando estender muito, porque o pessoal já está muito cansado, mas tem o meu contato, alguém quiser falar alguma coisa, podem anotar. Alguém tem alguma pergunta? O imposto? Alguém vai perguntar? Tem? É, na hora caiu o dinheiro na conta, mas pode ter uma demora, 10 minutos, 15 minutos. Sim, mas aí a gente vai aumentar o spread, não é? Ué, de noite? Peraí. Pô, você é P2P também, velho? É. Então, tem outra coisa que eu lembrei, tem o Joel dali, ele também é P2P, ele trabalha em outras plataformas, que é o local bitcoin, eu não trabalho. É. Então, é uma plataforma que ele usa o scroll para fazer as negociações, não é? É, e outra coisa também que acabei de esquecer, não foi até bom ter me lembrado. É, eu não aceito boleto, não aceito depósito em envelope. Igual eu falei, defino suas regras antes de entrar no jogo, não é? Porque envelope demora dois dias, um dia, sei lá, depende da boa vontade do funcionário, do banco. e o cara fica lá, te entelhando, cadê? Caiu, caiu? Não, não caiu ainda não, daqui a pouco você chega. É, porque o boleto, o boleto rola muito, bem em The Middle, que o pessoal faz, tipo, anuncia um, um iPhone, iPhone 7, sei lá qual que ele está, no LX, 500 reais, aí chega um inocente, vai lá e fala, ó, 500 reais, eu vou comprar, tanto no boleto, como no depósito. Aí, aí, esse vendedor falso, que está vendendo um iPhone no LX, chega para mim, o Rafa, é, eu quero 500 reais de Bitcoin. Aí, manda para esse inocente, que chegou no LX, que viu o iPhone, manda para a minha conta, aí, eu mando o Bitcoin para o cara, fazendo, se a operação ocorresse certa, aí, depois, o cara vai vir atrás de mim, esse cara que comprou no LX, ó, cadê meu iPhone? Falei, o que é iPhone? Sei lá, de iPhone, né? Então, quando eu faço, assim, quando eu vou receber, eu recebia antes, dinheiro no depósito, mandava as pessoas, escrevia o nome, no comprovante, compra de Bitcoin, realizado com o Rafael Felício, tal dia, aí, o cara assinava, eu mandava o cara amassar o papel, desamassar, tirar a foto e mandar. Essa parte ficaria burocrática, né? Alô? É, já está em cruz no preço, é o preço final, na hora que você chega assim, quero 10 Bitcoins, eu te mando os 10 Bitcoins, depois que você pagou, é lógico. Eu não negocio com ele, não é? Se é piramideiro, se eu desconfio do cliente, que é piramideiro. Qual que você tinha uma pergunta? Sim, eu trabalho só com isso, aí a gente tem o Bitcoin Life, trabalhando só com Bitcoin. Não, não faço mais não, acabei, não dá dinheiro? trabalho das 9h às 17h, não é que acaba o TED, não é? O Rafael cobra até adicional noturno, não é, Rafael? Oi? Adicional noturno, hora extra. Sim. Design gráfico, eu trabalhava com design gráfico. Eu sou formado em cinema, já tive bastante coisa que eu já fiz na vida, desde vender pão, vender chup-chup, foi bem tensa, não é? Eu já vendi pão, com esses balaios assim, gritando padeiro no meio da rua, eu tinha vergonha de gritar no primeiro grito de manhã. Eu morava no interior, 15 mil habitantes, imagina. Alguém tem mais alguma pergunta sobre o P2P? Eu gosto de usar o banco original, o banco Itaú, ele não é muito fã de bitcoin, de criptomoedas. depois você compra comigo. Então, outra coisa também legal, quando você for mandar um comprovante para a pessoa, não escreve na descrição, compra de um bitcoin, BTC, não coloca nada referente, para você não ter problemas de fechar a sua conta. Apesar do bitcoin não ser ilegal, todo mundo já falaram, nas palestras todo mundo está aqui. Sabe que não é ilegal, mas o banco não é muito a favor do bitcoin. Alguém tem alguma pergunta? Não, não tem plataforma. Tem a plataforma do LocalBitcoins, que é uma plataforma que usa o Scroll, que é o LocalBitcoins. Quando você negocia comigo, você negocia comigo na confiança. e eu não faço propaganda. Então, se alguém te indicou, você confia nesse cara, você vai fazer por causa dele. Porra, deixa eu... Não, parceira comercial não tem não. Eu quero uma parceira. Ah, eu tenho. Olha, aqui tem bastante pichupi, mas eu recomendo que vocês comprarem comigo primeiro. tem a Jess, pichupi, tem o Marcelo Brant, que também já tem um bom tempo. Vamos levantando... Cadê? O André Maso ali, que carequinha ali. O Tiago, a Ara. Deixa eu ver se não está pulando ninguém aqui. Não, Ludo, Ludi, aí é o Sadraque. É um nome bastante... Olá, Rafael. Tem tanta gente que está parecendo aqueles grupos de MMN, todo mundo vendendo para todo mundo. Tem o Joel do Holanda ali também. Os clientes que compraram com eles aí, vão me passar um por cento de spread, que eu estou pagando para eles ainda. Tem o Ludi, deixa eu ver quem mais. Eu acho que tinha o Guilherme, que estava mais cedo. Tem a Snale, a Arishikigawa, cada nome bom. Tem o Carrijo ali também, que trabalha muito no local Bitcoin, esqueci também. Desculpa. Alguma pergunta a mais? É um lugar que tem bastante fraude. Sim. Fala, passa para o... Depende. Depende de quem que é, aonde. Por exemplo, se for fazer em dinheiro, se for comprar Bitcoin comigo, eu vou te cobrar 5% a mais. Mas eu vou lá, pego o dinheiro, coloco na minha conta, e na hora que eu cheguei em casa, eu te mando Bitcoin. A gente vai fazer no banco. E o contrário, você me manda Bitcoin antes, a gente vai no banco, saca, te dá o dinheiro. Mas isso aí eu nem faço muito, até por causa de segurança. E o outro é que os bancos limitaram muito o Banco Central. Se você sacar a mais de 50 mil reais, você tem que avisar três dias antes. Então, você vê que o dinheiro que você tem não é seu. E sacar em mil, em mil, no caixa eletrônico, os caras da fila ficam lá, atrás. É, mas você teria que estar ligando para o banco para sacar o dinheiro? É muito chato. Eu não posso mais ficar em casa mesmo. Tem mais alguém? Alguma pergunta? Eu acho que só isso. Expliquei bem, mais ou menos. O imposto foi o melhor, não é? Obrigado. Tá bom? Bom, pessoal, agradecer aos que sobreviveram aqui até o final. Todo mundo cansado? Eu estou cansado. Não sei vocês ainda. Agradecer a todos vocês, a todos os palestrantes, mas, principalmente, a vocês. Porque, sem vocês, a surpresa vai continuar sendo surpresa. A gente não vai ser surpresa. Não, surpresa é surpresa, não adianta. Fica para a próxima, fica para outro momento. De repente, lá no grupo, lá no grupo, quem não faz parte, você procura no Facebook, lá, a Videoconha Brasil, quando aparecer um grupo lá de 66 mil membros, um pouco mais, entra nele, que a gente vai fixar lá, de repente, quando tiver a surpresa. Os vídeos, todo mundo vai ser informado por e-mail, onde eles vão estar. não perguntem hoje ou amanhã, que não vai estar pronto isso hoje ou amanhã. Valeu uns dias aí para editar. Quem estiver aqui vai receber o e-mail primeiro, sabendo da surpresa primeiro. Obrigado, então, gente. Nos vemos na próxima, se houver uma próxima. E é isso aí. Parabéns para todo mundo aí. Aplausos. Obrigado.